Calerosas saudações a todos vocês. Hoje estamos aqui para testar o conhecimento político dos portugueses relativamente às próximas eleições e não só. Fiquem para ver. Que idade é que tens? 20. Ok. Três perguntas e vais ter que me responder corretamente. Qual é o nome do primeiro-ministro atual em Portugal? António Costa. António Costa? Ok. Correto. Ok. Segunda pergunta. Quais são os partidos que estão representados na Assembleia da República? Portuguesa. Não faço ideia. Dá um palpite. Epa. Sei lá. PSD, PS... Sei lá. Não sei. Ok. PSD, PS, CDU, Bloco de Esquerda e PAN. Ainda. Ok. São seis. Terceira e última pergunta. Diz-me os presidentes da República que foram eleitos depois do 25 de Abril. Não sei. Não sei. Diz os que sabes. Diz os que sabes. Cavaco Silva. O atual? Qual? Epá, já me estou a tramar. Não sei. Obrigado. Obrigado pela participação. Vá. Estamos aqui agora com o... Miguel. Miguel. Tens que idade, Miguel? Tenho 20. 20? Ok. Temos os dois 20. Vou-te fazer três perguntas. Tens que responder corretamente às três. Certo. Primeira pergunta. Qual é o nome do atual Primeiro-Ministro em Portugal? António Costa. Ok. Correto. Segunda questão. Quais são os partidos representados na Assembleia da República Portuguesa? Que têm deputados na Assembleia da República? O PAN tem. O PS, o PSD. E calculo que outras mais. Que outras mais? Queres dar um palpite? O CDS. Certo. E o Bloco de Esquerda. Também. E não sei mais. Falta só um. Salvo erro. Falta um. Vou dar à ajuda. CDU. Ok. Ok. Quase conseguiste. Quase conseguiste. Última pergunta. Se me conseguires dizer os presidentes eleitos depois do 25 de Abril. Todos eles. Em Portugal. Presidentes eleitos depois do 25 de Abril? Sim. Em Portugal. Ok. O Mário Soares. Cavaco Silva. Marcelo Rebelo de Sousa. Falta-me alguns. Faltam-te só dois, por acaso. Não me lembro. Ramalho Andes e Jorge Champaille. Jorge Champaille. Ok. Pá, obrigado pela participação. Olá, estou aqui com a Rita agora. Que idade é que tens, Rita? 20. 20. Ok. Porreiro. Vou-te fazer três perguntas. Tens que responder corretamente, como é óbvio. Primeira pergunta. Qual é o nome do primeiro-ministro? António Costa. Ok. Uma resposta certa. Segunda pergunta. Quais são os partidos que estão representados com deputados na Assembleia da República? Não sei. Bora, bora. Dá um palpite. Dá um palpite. Dá um palpite. Estás aí com ajudas do público. Mas dá um palpite, a sério. Pensa em algum partido. PSD. Ok. Um. São seis. Pois, eu já disse. Eu já não sei mais. Ok. Passemos então para a terceira pergunta. Desde o 25 de Abril de 74, diz-me todos os presidentes da República que já tivemos. Foram só cinco. Só saiu um. Diz-me então. Depois do 25 de Abril. Depois do 25 de Abril. O Sócrates. Foi o primeiro-ministro. O atual presidente. O presidente? O atual presidente da República. Exatamente. De hoje em dia. Marcelo. Ok. Um. Sabes mais algum? Qual é que era o presidente antes deste? Era o Cavaco Silva. Ok. Dois. E antes desse? Ai, eu não sei. Ai, não sei. Ok. Já valeu. Ok. Obrigado. Obrigado. Estamos aqui agora com... Inês. Roque. Roque? Roque. Primeiro. Então vou-vos fazer três perguntas. Têm que responder corretamente. E a primeira pergunta é quem é que é o atual primeiro-ministro de Portugal? António Costa. António Costa. Ok. Hesitaste um bocadinho, mas... Pois. Ok. É que eu já estou um bocado. Ok. Tranquilo, tranquilo. Segunda questão, quais são os partidos em Portugal que têm representação na Assembleia da República? Que têm pelo menos um deputado na Assembleia. PS, se não me engano. Ok. PS. PSD. PS é o primeiro-ministro, se não me engano. Já. CDS. Também. O PAM acho que tem pelo menos três, ou o que é que é? Neste momento tem um, sim. Então prontos, prontos. Não acho. Já desceste quatro, salvo erro. Bloco de esquerda. Exato. Cinco. Ok. Os verdes. Vou incluir os verdes, mas eles estão em coligação com mais um. Ok. Eu já disse. CDU, que é o PCP mais os verdes. Ok. Portanto, eu vou dar este liberado. Acertaram em conjunto. Ok. São seis partidos. Vocês responderam praticamente a todos. O verdes mais ou menos, mas contabilizamos. Ok. Última pergunta, então. Digam-me todos os presidentes eleitos, desde o 25 de Abril até ao dia 2 em Portugal. É o Cavaco Silva, não é? O Mário Soares. Ok. O Marcelo Rebelo de Sousa. De Sousa. Certo. Certo. Temos três. Mário Soares, Cavaco e Marcelo. Eu não estou-me a lembrar de um, mas só pela cara dele, por causa que eu fui lá à presidência e vi depois, mas não estou-me a lembrar do nome dele. Só faltam dois. É um favor que não... Não, não, não. Não foi Sá Carneiro. Sá Carneiro foi apenas Primeiro-Ministro. Ah, é um bom conhecido. Foi o primeiro, não me estou-me a lembrar do nome. Ele era general. Posso responder então? Posso. General Ramalho e Andres. Exato. E falta ainda o Jorge Champai. Isso já não. Mas boa prestação. Boa prestação. Foi das melhores prestações que tivemos até agora. A sério? A sério. Obrigado. Estou aqui agora com o Francisco, ou Chico para os amigos. Que idade é que tens, Chico? 17. 17, ok. Vou-te fazer três perguntas, tens que responder acertadamente às três. Primeira pergunta é, qual é o atual Primeiro-Ministro? António Costa. Ok, está correto. Segunda questão é, quais são os partidos que têm representação parlamentar em Portugal? PSD, PS, CDS, Bloco de Esquerda, PAN. É pá, não sei mais. Falta-te só um, Paz. Falta-te só um. Não sei. A CDU, mas ok. Justo, justo. Vamos à terceira pergunta. Diz-me, todos os Presidentes da República eleitos depois do 25 de Abril. Oi, não sei. Começa pelo atual, é mais fácil. Vou-te dar uma pista. Do presente para o passado? Sim, sim, sim. Ou do passado para o presente, da ordem que quiseres. Marcelo Rebelo de Sousa, Aníbal Cavaco Silva. Só te faltam três, doutor dessa pista. O Mário Soares. Correto. E os outros já não sei. Ok, faltava-te só o Jorge Champaio e o General Ramalianos. De resto, estava correto. Obrigado pelo teu participante. Estou aqui agora com o... Mateu. E com a... Solange. Ok, vou-vos fazer três perguntas, tenho que responder acertadamente às mesmas. Ok. E a primeira pergunta é, qual é o Primeiro-Ministro atual em Portugal? Força. António Costa. Ok, resposta certa à primeira. Segunda questão é, quais são os partidos neste momento com representação parlamentar? Ou seja, quais são os partidos que têm pelo menos um deputado na Assembleia da República? PS, PSD e acho que o LIVRE, não. O LIVRE não tem? Não tem. Não sei. Queres dar mais algum palpite? Ah, CDS. CDS. E... Não sei, não sei mais, não sei mais. Muito bem, não. Ok, então são seis partidos, o PSD, o PS, o CDS, o Bloco de Esquerda, a CDU e o PAN. Vamos à terceira pergunta. Vamos lá, é fácil, vamos lá. Ok. Preciso que me digam os Presidentes da República desde o 25 de Abril que foram eleitos até hoje. Não são muitos, dou-vos uma pista, são cinco. Querem tentar? Podem começar pelo atual. Marcelo Flores de Souza. Ok, um. Antes deste, antes do Marcel, qual é que era o Presidente? Quem é que era o Presidente antes do Marcelo? Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu vou-me lembrar. Temos tempo. Podemos cortar o vídeo. Ah, pode cortar, ok. Podemos cortar, não há stress. Temos memória de vídeo e de som, também não há stress. Cavaque Silva, não. Diz, diz. Cavaque Silva. Ok, Cavaque Silva, tens dois. Não sei mais. São os mais assim, os mais chamativos, como lembro-me. São os mais recentes. Queres sentar mais um? Ok, obrigado pela vossa participação. Foram-nos espectaculares. Obrigado. Ok, obrigada. Obrigado. 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 Obrigado.